Passeio da Memória A caminhada solidária da Associação Alzheimer Portugal que assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. A 6ª edição do Passeio da Memória acontece a 17, 18, 21 e 25 de Setembro. Para que esta doença não caia no esquecimento, participe no Passeio da Memória. Inscreva-se já!